Só tá faltando uma coisa aqui, que quando você retorna true, nem mesmo o teclado virtual é fechado. E eu tenho um boilerplate aqui, esse método aqui, que basicamente ele só faz isso. Ele acessa a API interna, a API nativa, e fecha o teclado. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um import no nosso activity, input, method, manage, e aí só vou invocar esse cara aqui. Vou chamar o invocante do login. Vou deixar a nossa view. Aqui não vai ser nulo, vou tirar aqui a possibilidade de ser nulo. Sendo enviado aí, lembrando que o nosso edit de teste, o edit de teste ele é de teste view, então ele vai entrar aqui como um teste view. E aqui um código boilerplate pra fechar o teclado. Beleza? Se eu retornasse false, o teclado já seria fechado. Então eu vou deixar essa explicação de como a gente vai mudar esse camarada pra próxima videoaula. Então, show de bola, mais esse ponto finalizado, o nosso action, opa, ainda não tá finalizado. A gente criou todo o código do listening, mas não colocou o listening no nosso edit de teste de 100. Então eu venho aqui, e vou colocar aqui, set on edit on action listener, e só colocar o desse. Beleza? Show de bola, agora tá definido. E aí nosso próximo passo, se eu não me engano, é a correção da sobreposição de links. Aqui é a definição. Aí é o problema do link de políticas quando em landscape. Então vamos nessa parte. Aqui no problema de link sobreposto, olha só, quando a tela estiver, deixa eu abrir essa imagem pra ampliá-la. Quando a tela estiver em landscape, olha o que acontece. O link de política de privacidade, ele fica sobre o link de criar minha conta. Por que isso acontece? A gente vem aqui no layout, o posicionamento que a gente tem aqui para o nosso teste privacy policy. É basicamente, esse aqui é o ID do teste, o link de política de privacidade. O posicionamento, além de centralizado, isso aqui é a centralização horizontal quando utilizando como parent um constante layout. Além de centralizado, ele tá posicionado o bottom, o bottom desse teste view, o fundo dele, junto ao bottom do constante layout, que é o nosso parent. E aí não tem nenhuma restrição em relação ao nosso criar nova conta. Criar minha conta. Aí quando você coloca em landscape, o que acontece? Ele sobe pra ficar de acordo aqui, o pool de privacidade sobe pra ficar de acordo com o bottom da tela e fica em cima do criar minha conta. A gente vai ter que trabalhar uma estratégia pra evitar esse problema quando em landscape. E aí a gente vai mostrar um outro problema daqui a pouco, que a gente vai ter que trabalhar com código dinâmico. Porque a estratégia pra corrigir esse problema aqui é só em código estático. O que a gente vai fazer? Basicamente criar um outro layout que vai conter esse camarada aqui. Vai ser, vão ser dois layouts que vão conter o link de política e de privacidade. Vou vir aqui, a primeira coisa é criar esse layout aqui em layout. Deixa eu ver o rótulo que eu tô utilizando pra criar esse layout. que é exatamente esse aqui, ok? Vou vir aqui, layout, resource. Pode deixar essa configuração aqui mesmo, a gente não vai estar utilizando nela. Teste, view, privacy, policy, login, ok? Vou vir aqui em encontro e vou pegar esse camarada. Ok, vou colocar aqui, vou colocar o xml e aí trabalhar com o namespace de app, obviamente. Vou posicionar correto aqui. Já criou o namespace e aqui tem a configuração, o margem top 0 dp, a configuração pra quando o aparelho está em portrait, está na vertical. Agora é só tirar essa versão aqui e colocar o include layout e aqui layout novamente, test view, privacy policy login. Show de bola! Show de bola!